Fala nação flamenguista. O Flamengo está otimista em relação à contratação do meio-campista Nicolás de La Cruz, do River Plate. O técnico Jorge Sampaoli é um grande entusiasta da chegada do jogador e o clube está buscando fechar o negócio. O staff do jogador e o próprio de La Cruz demonstraram interesse em defender o Flamengo, e as negociações estão em andamento há algum tempo. Recentemente, houve avanço significativo nas negociações durante a viagem do Flamengo a Buenos Aires para enfrentar o Racing. O clube trata com otimismo o acerto com o River Plate e acredita que o acordo esteja bem encaminhado, não esperando maiores obstáculos após receber a aprovação do clube argentino. De La Cruz é elogiado por Sampaoli, que acredita que o jogador pode atuar em várias posições do meio-campo, além de cumprir outras funções. Nicolás de La Cruz, de 25 anos, atua no River Plate desde 2017 e já disputou 187 partidas, marcando 30 gols e dando 38 assistências. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do Flamengo.